E hoje à tarde, manifestantes fizeram um protesto contra as ações da Prefeitura e do Governo do Estado em São Paulo, na região da Cracolândia. O protesto começou no final da tarde e passou pelo antigo endereço onde traficantes e usuários de drogas se concentravam até o último fim de semana. O policiamento permanece reforçado com viaturas oficiais e PMs de plantão que impedem a presença de dependentes químicos por aqui. O movimento Craco Resiste, que organizou o ato de hoje, diz que reúne cidadãos espontaneamente e não tem filiação a qualquer partido político. Os manifestantes reclamam do tratamento que os dependentes químicos receberam e ainda estão recebendo da Prefeitura e também do Governo do Estado desde essa ação aqui no domingo. E mostram também que o problema só mudou de endereço. Deixou a Alameda de No Bueno agora aqui para a Praça Princesa Isabel. A uma distância de cerca de 300 metros, o fluxo da droga agora está na praça. A polícia fica de longe, enquanto os usuários continuam agrupados. O prefeito João Dória, que nesta semana chegou a anunciar o fim da Cracolândia, prometeu dar tratamento aos dependentes de drogas. Mas a ação foi criticada pelo Ministério Público e pelo Conselho Regional de Medicina. O protesto de hoje reuniu cerca de 300 pessoas que caminharam até a Prefeitura. O grupo classifica a ação do governo de higienista.